Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar